Olá, a presidenta Dima Rousseff foi a Recife para acompanhar o velório do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Um avião da Força Aérea Brasileira transportou de São Paulo até Recife o corpo de Eduardo Campos, do assessor dele, Carlos Percol, do fotógrafo Alexandre Severo e do cinegrafista Marcelo Lira. Ainda na noite de sábado, duas viaturas do corpo de bombeiros com os restos mortais das vítimas do acidente aéreo percorreram por quase duas horas as ruas da capital pernambucana. O velório foi realizado neste domingo em frente ao Palácio Campo das Princesas, sede do governo do Estado. Milhares de pessoas acompanharam a cerimônia, como mostra a repórter Daniela Almeida. Desde a madrugada deste domingo, uma longa fila se formou em frente à Praça da República. Milhares de pessoas quiseram se despedir de Eduardo Campos. Candidato à presidência da República, o ex-governador do Estado de Pernambuco morreu aos 49 anos. A presidenta Dilma Rousseff embarcou logo cedo para a cidade do Recife. Ela chegou à capital pernambucana por volta das 10 horas da manhã e foi direto ao Palácio do Campo das Princesas, local do velório. Dilma Rousseff estava acompanhada de ministros, como ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvate, da Cultura, Marta Suplicy, do Esporte, Aldo Rebelo, entre outros. A presidenta assistiu à missa campal de corpo presente com duração de aproximadamente duas horas. A cerimônia foi celebrada pelo bispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. Por meio de nota oficial divulgada logo após o acidente, a presidenta Dilma disse que o Brasil perdeu uma grande liderança política. Ela decretou o luto oficial de três dias e suspendeu os compromissos de sua agenda. Logo após a missa, Dilma Rousseff embarcou de volta à Brasília.